Oi gente, eu sou o Ciro Santos, estou novamente com você daqui nesse sábado para bater aquele papo gostoso e o papo de hoje vai ser mais gostoso ainda porque essa menina fez um fato inédito. Ela é Missi Plus Size, ela é Daniele Barros e ela foi a primeira a pisar nos palcos na passarela do Copacabana Palace. Obrigado Daniele, como é que vai meu amor, tudo bem? Prazer, todo meu. Como é que é isso? Missi Plus Size pisar na passarela do Copacabana Palace? Audácia, né? Audácia não, acho que tem que ser mesmo, ser feito isso. Pois é, Ciro, primeiramente agradecer esse espaço maravilhoso que hoje está aqui como primeira modelo, Plus Size, a desfilar nas passarelas de Copacabana Palace. Pra mim foi uma grande honra, claro, né? Mas tudo começou geralmente, começa aqui no nosso estado, aqui com o título de Miss Plus Size Ceará, com a minha maravilhosa idealizadora Jaqueline Queiroz, que ela faz um trabalho belíssimo aqui no nosso estado, enaltecendo as belezas das mulheres reais, que são corpos reais. Reais, sim, agora só vou dizer uma coisa, ela falou Missi Plus Size. Quando a gente fala em Missi Plus Size, a gente imagina Plus Size. Você não é Plus Size, tem categorias? Várias. Ah, então explica para o pessoal que está em casa. Várias categorias, gente. As pessoas acham que ser Plus Size tem só um tipo, né? Não, tem várias categorias de mulheres Plus. Tem a categoria tradicional, que tem inclusive a idade para ser Miss Plus Size tradicional. Eu sou a senha, para quem não sabe, porque eu sou acima de 40, né? Abafo os quebradinhos, né, meu povo? E aí eu tive esse prazer de participar. Falando das categorias, tem a G+, que é de 50 ao 54, tem a Curvy, que é aquela mais... A gente pode falar popular? Pode. Gostosona, né? Gostosona, pode. Então tem várias categorias. É até bom a gente falar, porque as pessoas pensam que é só um tipo. E não, tem várias categorias. Tem a tradicional, tem a Curvy, tem a Senha e tem a G+. Tá, e você começou isso quando? Quando foi o seu primeiro desfile? Pois é, tudo começou para autoaceitação. Eu não me aceitava como uma mulher gordinha, né? E fui descobrir porque as mulheres se amavam tanto, sendo maravilhosas com o corpo que tem. Exatamente, com o próprio corpo. Porque eu acho que a gente tem que se amar. Com toda a certeza do mundo. E eu fui. Ai, que coisa boa. E descobri porque realmente nós temos que nos amar do jeitinho que nós somos. Participei do concurso, que foi um divisor de águas na minha vida. Então, isso que você acabou de falar já está... Já respondeu o que eu ia perguntar. Ela perguntou como é que foi isso, como é que você iniciou essa cura de desfile? Já respondeu. Exatamente. Você amava o seu corpo, ama o seu corpo e quis participar. Até porque, Cila, a gente realmente tem que se amar da forma que a gente é. O corpo que tem. E eu não amava. É mesmo? Eu não botava... Você tinha problema quanto a isso? Sim, muito problema. Eu não sabia o que era um cropped, eu não sabia o que era um biquíni, né? E aí fui, participei do concurso, fui representar o meu estado no Rio de Janeiro, no concurso de Cunho Nacional, que é o Miss Plus Size Nacional do maravilhoso Eduardo Araújo, idealizador, que também é o pioneiro no estado do Rio de Janeiro, que hoje sou amiga particular e tomo muito carinho pelo Eduardo Araújo. E, pasmem, não ganhei o título nacional, mas ganhei o mais especial para mim. Qual foi? Miss Plus Size Simpatia Nacional. Olha aí! Que me abriu várias portas, né? Eu confesso que, para mim, foi um grande presente. Inclusive, ele fez um relato inédito para mim no dia do concurso, que ele também tinha um carinho enorme pelo título. E me abriu várias portas, inclusive, de participar do Mirror Fashion Day. Como é que é? Repete. Mirror Fashion Day. Mirror Fashion Day. O dia de hoje do espelho? Na verdade, é esse concurso internacional. Recebi um convite da minha maravilhosa Sabrina Zanin para participar. E detalhe, vai cair agora. De biquíni. E aí, você acha que eu ia perder essa oportunidade? Claro que não. Nunca botei um biquíni, nem aqui nas praias de Fortaleza. Você não utilizou biquíni? Nunca. E aí, fui e disse... Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Espera, fica assim. Pergunta ou não pergunta? Pergunta ou não pergunta? Pode ficar tranquila. Você tem quantos quilos? Hoje, eu estou brigando com a balança entre 85, 88. Eu vivo na dieta, porque senão eu não passo mais nas portas do estúdio do cirúrgico. Você tem uma facilidade de engordar. De engordar. Muito grande. E dificuldade de emagrecer. Demais. Letalha, fiz bariátrica em 2012. É mesmo? Sim. Já tinha tentado de tudo. Fiz bariátrica, fiquei magrinha. Mas percebi que eu não era do biotipo de mulher magra. Tá. Mas, Daniela, se eu te perguntar uma coisa, para tirar a dúvida do pessoal de casa, você tenta emagrecer ou tenta manter esse teu peso? Hoje, eu já tento manter. Eu já não vivo aquela loucura de ficar magra. Mas mudam as tuas taxas, tipo, as taxas que a gente sabe de sangue, babababá, gordura? Tu acredita que não? Que mesmo? As minhas taxas são ótimas. Assim, graças a Deus, eu não tenho um problema quanto a isso. Só que quem é bariátrica sabe que a gente tem as vitaminas vitalícias, né? Tem. Não se tem uma vida totalmente tranquila. A gente tem que fazer direitinho. E outra coisa, se comer muito, passa mal. Passa mal, tem o dumping e por aí vai. Então, a gente também tem que saber que, mesmo com a bariátrica, a gente tem restrições e tem que ser muito cauteloso, principalmente nas vitaminas, para o resto da vida, hein, meu povo? Faça igual a mim, não, porque eu sou meu relato. Não, não sei. Estou me regrando, estou uma nova mulher, estou comendo minhas saladinhas, não quero mais emagrecer, mas quero manter esse corpo aqui. Não, 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 não é legal demais. Não, quer dizer, então, essa vitamina é para o resto da vida. É vitalícia. Quando você fez a bariátrica, quantos quilos você estava? 140. Desculpa a minha cara de surpresa, mas é mesmo? 140. Você chegou a desfilar com 140 quilos? Não, não. Ah, foi na época, galera, na época que ela não aceitava o corpo dela, não é isso? Exatamente. Na verdade, quando eu fiz a bariátrica, eu nem pensava em entrar nesses concursos de Miss, né? Mas, assim, eu confesso que eu nunca fui feliz gordinha. Você vem de uma família de... De pessoas obesas. Sim, a gente sempre luta com relação à obesidade. É por isso que eu tento manter um pouquinho dessa regra disciplinar, de comer saladinhas, de tentar ter uma vida regrada. Infelizmente, eu ainda não consigo fazer atividade física. Não consegui. Eu sou muito indisciplinada por isso. Ah, são os dois. Pois é. Mas, com relação à alimentação, eu tento. Mas adoro uma besteira e é isso que engorda, né? Vamos deixar que eu passei para depois. Mas, assim, um dia da semana dá para fazer, né? Um dia da semana. Um dia da semana eu saio um pouquinho da... Mas na semana, segunda a sexta, é comidinha de casa, é saladinha. Salada, é sopa, é frango, é batata doce. Batata doce. Galera, eu fiquei sabendo uma coisa que batata doce todo dia é suco de batata doce, purê de batata doce. É maravilhoso. Porque é anti-radicais livres e muita coisa para o teu corpo. Quando terminar aqui o programa, já pega a receita. Vamos pegar a receita. E abóbora também. Abóbora, quem me deu a receita foi o meu nutricionista. Diz que, como eu estava com um pouquinho de gordura no fígado, abóbora, ela fala assim, ela suga a tua gordura no fígado. Segunda a receita que eu vou pegar. Segunda a receita. Mas vamos lá. Vem cá. Ser missipulsais, um concurso de missipulsais, alguma coisa, você acha que é algum tipo de protesto? Eu acho que não. Eu vou falar com mim, tá, Círio? Eu entrei... Tem muitas meninas que eu conheço que entram pela visibilidade. Você sabe que hoje o meu social conta muito. Mas eu acho que não é por esse... Eu, Daniela, não entrei por esse âmbito. Eu entrei realmente por autoaceitação. Não pensava em me tornar um modelo de roupas para mulheres gordas. Eu não pensava em entrar no meio da comunicação, que a gente depois vai estar falando sobre isso. Não pensava em trabalhar nos meus finais de semana com isso. Então, assim, foi tudo acontecendo. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E aí foi onde entrou a minha surpresa. Primeiro, o Fashion Day, que foi... Eu agarrei com todas as forças voltando, audaciosamente a desfilar de biquíni. Maravilhosa! Nunca coloquei aqui em Fortaleza, mas coloquei lá no Rio de Janeiro, porque eu sou dessas. E foi incrível, com um networking maravilhoso. E disso, pasme, veio um outro convite, que eu não sei se você sabe, mas eu vou lhe falar agora. Fale agora. Participar de uma capa de revista no Rio de Janeiro, a mais bonita. No ano passado, em 2023, eu fui capa de revista todo mês de março. Olha que legal! Acredito que no Rio, meu nome até aqui dá um eco. E aí participei dessa capa de revista no Rio. Então, assim, abriram muitas oportunidades, dentre elas, viajar para Recife também, enaltecendo a faixa nacional, porque é uma faixa de grande peso. E foi Copacabana, Ciro Santos, você não tem noção. Ah, imagino, gente! É perfeito! Imagino, eu conheço, eu fui em um casamento lá e sei o que é, imagino a emoção de você estar ali, desfilando no Copacabana Palace. Agora vem cá, Daniele, tem que ter alguma preparação para fazer um concurso, por exemplo, para a candidata que vai se preparar, pode filar ou de biquíni, ou de maiô, ou de canga, ou de vestido, seja lá o que for, vocês se preparam antes? Sim, inclusive o concurso dá todos esses suportes. Ah, isso que eu já ia perguntar, pronto. Na verdade, a Jaquela tem uma preocupação muito grande com os profissionais que estão envolvidos nessa, nos bastidores com relação às candidatas, né? Tem nutricionistas, tem psicólogos, tem professores de etiqueta, tem professor de passarela. Então, assim, não é só chegar no dia e desfilar, ela tem todo um aparato, né? Porque eu entrei muito verdinha, não sabia o que era uma passarela na vida, mas lá tem toda a estrutura que é magnífica, é ali de onde tudo acontece, e no dia do concurso a gente está, assim, afiadíssima para brilhar. Que, inclusive, quando eu participei, foi lá no Rio Mar. No Rio Mar. E você é daqui do Ceará? Sou de Ceará. Ceará, Fortaleza? Calcaia. Calcaia! Maravilha! Sou de Calcaia. Inclusive, quando eu fui representar um município, o meu município, Calcaia, já estava muito representado, muito bem representado por outras candidatas, e aí eu fui convidada a participar e a brilhantar com a faixa do Miss São Gonçalo do Amarante, na qual eu recebi uma estrutura da Prefeitura de São Gonçalo, e foi maravilhoso. Então, estava tudo para o lado de Calcaia, então ficou tudo certo. Vem cá, isso já vem há quanto tempo que você já fez esse trabalho? 2021. Três anos. É. Três anos. Três anos cheio de história, né? Cheio de história. Olha que ainda tem mais. Mas eu é muito, assim, sabe, eu estou muito orgulho, porque quando eu fiz a entrevista para a maravilhosa repórter lá do Rio de Janeiro, quando eu fui capa da revista, ela me fez uma pergunta que eu respondi com maestria e muito orgulho, que eu quebrei três grandes paradigmas. Sim. Quais foram eles? Uma mulher nordestina. Sim. Que você sabe que, infelizmente, a gente tem um pouco do preconceito com a cultura nordestina. Sim, já estou sofrendo bastante. Mulher acima dos 40 anos, porque eu estou me reinventando depois dos 40 anos. Não parece que tem 40, não, tá vendo? Não parece que tem 40 anos, não. Eu estou em 44, meu povo. Eita! Eu estou em 44, com muito orgulho. Não troco pelos meus 20 anos passados, não. Eu amo a idade que eu tenho e levo com muito orgulho, sabe? Muita história bacana para se contar. E um outro fato, uma mulher gorda, né? Então foram três grandes... Até me gasguei. Quando ela fala em mulher gorda, eu não consigo ver a Daniele como uma mulher gorda. Pois é, mas eu visto 46, 48. Então, olha, é porque eu sou larga. Você pode estar vendo em um ângulo bom, né? Vou ver as câmeras daqui, que é bom demais. Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre gordura, sobre o tamanho, depois do intervalo. Gente, segura mais um pouquinho aí, que Ciro Santos convida a volta só já, com esse papo maravilhoso com a Daniele, falando sobre Miss Plus Size, que eu fiquei assustado. Não é Plus Size, mas aí ela explicou que tem várias categorias. Aguardem um pouquinho, que Ciro Santos convida a volta já, já! Ih, foi tão Serginho Grosma agora, né? Não. Olá! Programa Ciro Santos convida a estar de volta, com ela maravilhosa. Pode chamar você de Dani? Por favor, Deve. Deve é ótimo, né? Dani, conta para a gente aqui, com a turma que está em casa, pós tudo o que aconteceu de lá para cá, coisas boas, graças a Deus. O que você está fazendo agora? Pois é, né? Depois de toda essa repercussão, no Rio, em Recife, fui convidada aqui pela TV Local para a gente fazer um podcast bem top, mesmo na época que a gente está fazendo aqui agora. E aí o diretor gostou um pouco da minha forma de expressar, né? Porque você fala bem pra caramba, conversa e solta e ri. Eu não tenho problema com câmera, com luz, não tenho nenhum tipo de super à vontade. Eu também não. Fico à vontade, fico nu. Então vamos continuar? Bom, e aí fui para esse podcast e ele me fez um desafio, e eu adoro ser desafiada, para ir para as ruas, com o microfone na mão, falando sobre as dificuldades em achar roupas para mulheres, luz. Ai, que legal. E assim eu fiz, né? E foi num período da manhã, e ele gostou do conteúdo e ele me fez um outro desafio. Poxa, o homem desafiador, né? Desafiador. E aí eu fui cobrir um festejo junino, né? Festivais juninos que também estavam acontecendo para os lados do meu município de Calcaia. E assim foi feito. E a partir de então, eu mais uma vez despretensiosamente e audaciosamente fui e me apaixonei para a comunicação. Amo, gente. Sim, meus olhos brilham, porque realmente eu amo isso, eu amo. E não sabia. Eu também não sabia. Eu fui descoberta por algo muito bacana que foi o podcast, e eu, Daniele, não sabia que eu gostava disso. Eu também não sabia que eu gostava disso. Eu fui descoberta também pelo Milton, de inventar e fazer um programa, eu não descobria. Eu não consegui me ver como apresentador, como fala. Sério? E essa brincadeira já vão três anos. E hoje eu amo fazer isso aqui, porque assim, é um bate-papo gostoso que tanta gente em casa está vendo, tanta gente está comentando, tanta gente está se identificando. O programa de semana anterior agora, nossa senhora, como deu um resultado bacana. Falando sobre cores, sobre moda, sobre... Enfim. É muito bom. E eu amo, e eu sinto falta. A gente passou um tempo sem gravar, repetindo o programa, mas eu sinto falta. Galera, estou de volta! E é bom. Então vamos lá, vamos lá. E o que acontece, né? Por conta disso, a gente vai tendo muitos networks, você é do meio, da comunicação, sabe disso. E aí eu fui galgando, galgando, e já fiz grandes coberturas, como a gravação deveria... Pode falar, pode falar. Entrevistei Valdonis no dia da Independência, né? Ele fez aquele show maravilhoso lá na Miramar. Gente, já fiz entrevistas maravilhosas à Amelinha, já entrevistei Moção. André Luiz, filho do Chico Anísio, já... Quem entrar no meu Instagram vai ver que tem um... Tá, isso aí, esse trabalho seu é só pro Instagram, ou só pro YouTube, ou é pra uma TV? Hoje, sim, só pro Instagram. Tá. Mas eu tenho um projeto futuro, que se Deus quiser, mandar um beijo pra minha amiga Gisele Guerra, que a gente tá com um projeto futuro aí pra tá fazendo várias coisas bacanas, Instagram e YouTube. Se Deus quiser... Ah, vai dar certo. Vai dar tudo certo. E logo, logo tá na TV. Deus te abençoe. Logo, logo tá na TV, é claro. Mas, assim, gente, a comunicação, ela abre portas. Ela me fez me tornar uma outra mulher que eu não sabia que existia dentro de mim. E eu acho, assim, que a gente... E é tudo muito despretensiosamente mesmo, porque eu não tenho formação, pra quem não sabe. Eu também. Ah, Daniela, não, eu pretendo fazer esse próximo ano. É um projeto... Eu não pretendo, não. É um projeto pretendo. Eu não pretendo fazer, não. Sério. Não, fala assim, gente moda, não, Dani. Gente moda, não. Estudar e fazer mais uma faculdade de jornalismo. Pois é, minha formação tem nada. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Oxe, não vou falar de idade, não. Não vou, porque senão a gente vai começar a falar das dores aqui. Mas é sério, eu pretendo fazer, porque é um sonho, que eu amo me comunicar, eu amo estar diante das câmaras, eu gosto muito disso. E eu também não quero ficar só na prática, eu quero ir pra teoria, quero conhecer desde o comecinho, porque tem técnicas, né? Tem técnicas. Eu entrevisto, eu bato papo com vocês que estão em casa, com os meus convidados, mas eu não tenho técnicas. Eu vou fazendo o que eu me dar vontade de fazer. Mas isso aqui é o bom, o improviso, principalmente pra essas reportagens de rua, é muito importante. É muito demais. Se a gente não tivesse essa maleabilidade, esse jogo de cintura não funciona, né? Não, quebra, quebra. Porque tem gente que quebra a gente. Por exemplo, o que acontece em cena também, se eu não tiver jogo de cintura, alguém vai destruir a Virgínia e vai querer entrar na frente. Então tem que ter o jogo de cintura. O jogo de cintura. E eu acho que a gente que não tem muita teoria, a gente tá num passo na frente, porque a gente tem esse feeling de quê? De fazer o improviso, de deixar as coisas mais leves do nosso jeito. Porque eu acho que eu conheci o Ciro há algum tempo e ele é desse jeito, gente. Há algum tempo, você sabe, né, gente? Há 30 anos. Não, não, não. É porque, assim, as pessoas pensam que... Eu acho ele muito espontâneo e eu tenho muito disso também. E eu levo isso pras minhas reportagens. Quando eu fui entrevistar o Zé Cantor, ele, quando fechou as câmeras, ele disse, é, você é desse jeito mesmo que sou, Zé. Não queria não, mas sou. Então, assim, porque a gente tem que... Não adianta eu demonstrar ser um personagem por trás da câmera. Eu aqui, eu faço assim, eu converso, eu bato papo, eu não viro, viro pra cá, viro pra cá, aí o diretor fala, não vira pra cá, eu viro, viro pra cá, é assim. Mas assim, eu faço o que eu sou, eu sou assim. E é muito bom. E engraçado, porque a Virgínia, a Margot, elas são muito engraçadas em cena. Eu, o Ciro, não é, eu não sou engraçado, mas eu levo a entrevista, esse bate-papo, que acaba não sendo uma entrevista, acaba sendo um bate-papo pro pessoal que tá em casa. E acaba participando, né? Fica todo mundo junto, nós estamos juntos, interagindo. Então, assiste no sábado, aí, ai, vou ver de novo, aí vê no domingo, entendeu? Aí é bom que aqui fica todo mundo filmando, filma aqui, filma com lá. Não é tão bacana, é bom. Agora você tem todo o perfil de apresentadora, porque você fala bem, é simpática, é natural. A bondade dele, gente. Não, a bondade não. Não, é natural e eu acho que, acho que não, tenho certeza que vai dar certo. Logo, logo você tá no YouTube, logo, logo você tá numa televisão. Eu só digo assim, amém. Porque o meu sonho, segunda, sexta, eu sou mulher normal, muita gente ri, né? Por que tu vira no visório? Segunda, sexta, eu trabalho em horário comercial, eu trabalho na área financeira. Ah, é? É, mas a minha formação é RH e administração, nada a ver com o que eu amo de verdade. Então, assim, no final de semana é que eu faço esses meus trabalhos, tanto pra modelar, porque eu também faço fotos para roupas de mulheres gordas, né? Modelo plus size, faço matérias, reportagens, né? Então, assim, acaba que eu faço, eu me reinvento no final de semana, né? Que eu faço assim, a minha paixão vem no final de semana. De segunda a sexta é uma pessoa normal. Ei, agora vem cá. Conta pra tu, mãe, que você está fazendo parte do elenco da maravilhosa, incrível Dinah Moraes. Como é que foi isso? É, eu saudade. Já vou me nomear como mulher multi, né? Pois é, Dinah lançou aí, vamos fazer um elenco novo e tal, e eu fiz o vídeo, joguei. Vamos lá, domingo, vamos embora. E aí, recebi uma mensagem da Lídia aqui, maravilhosa, dizendo que tinha sido selecionada. E, gente, eu fiquei... Você fez vídeo solo? Solo. É mesmo? Recitando um poema sobre a solidão. Olha que legal. Top. E era uma coisa séria? Coisa séria? Muito séria. Eu tinha que decorar, né? O poema e estar ali com a câmera e eu... Como se estivesse conversando com a senhora solidão. Que legal. E aí foram vários vídeos e eu fui selecionada. Ela é maravilhosa. A mulher, tudo que ela bota a mão, vira ouro. Ela é incrível. Ela é incrível em tudo. É verdade. Estou falando você de namorais, maravilhosa, porque você é, assim, carismática. Gente, ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Ela tem tudo no mundo. Do jeito. Eu conheci pessoalmente. E ela é do jeito que ela é nas loucuras das gravações. Ela é na vida real. Você não sabe o que nós passamos com ela. Com o Rio de Janeiro, com mil e tantas pessoas. Ela foi tirar foto com todo mundo. Foi. Eu vi. É uma loucura. Ela é maravilhosa. 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 E, assim, então, daqui para frente, o projeto é montar esse trabalho com a sua amiga e jogar esse trabalho para o canal do YouTube. YouTube e Instagram. Esse é o grande... Instagram já tem. Já temos. Já está escrito aqui. Já está. Vai. Vou colocar aqui na página. Segue, curte, comenta, compartilha. Vai-se embora. Agora o YouTube, não. YouTube ainda não. Mas a gente, quando começar a gravar, a gente vai jogar também. É, a gente também está pensando em fazer, mas é complicado fazer tudo isso. É bem complicado, mas é essencial. É complicado gravar. Eu comecei a gravar semana passada. Semana já não tinha texto. Ninguém mandou texto. Porque a Camila que mandou o texto. Aí não mandou. Aí, enfim, isso é as coisas. Mas tudo vai dar certo. Eu vou voltar a fazer os videozinhos. Porque é legal o cara demais. É muito bom. A cara de rua eu amo, viu, Ciro? Eu adoro. Eu fiz muito com as furonas. Furanas. Eu fiz demais com o Paulo de Oz das furonas. E depois eu fiz junto com a Mastro Gilda. Enfim. E tem bagagem. É, tem muito bagagem. Bagagem vai ter você daqui por diante. Eu tenho certeza que você vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Uma Miss Plus Size meio do Paraguai. Gente. Estou brincando, meu amor. É porque agora você já sabe que Plus Size não precisa ser 200 quilos. Exatamente. Tem várias categorias. Várias categorias. E eu super indico mulheres que têm problemas de estar acima do peso, que ainda falta se conhecer do jeito que é. Participem no concurso. Façam uma sessão de fotos. Bote uma linda lingerie para fazer umas fotos profissionais. Agora vamos falar uma coisa. Vamos falar uma coisa. Vamos fazer tudo isso. Mas vamos antes passar no médico para ver se as taxas não são mudadas. Não vamos romantizar. É, porque não adianta. Ah, eu tenho um boost desse tamanho, eu estou gordona, vou botar um cropped. Aí as taxas estão todas lá em cima. O que adianta? Não, a gente... Então passa pelo médico, vê tudo direitinho. As taxas estão boas. Então não precisa emagrecer tanto. Então tá, eu vou fazer. É verdade. Estou dando esse toque porque eu acho que é interessante. É muito interessante. Até porque tem pessoas que têm taxas altas. Tem. Pessoas que ficam roucas, pessoas que ficam... Não conseguem andar, tem hernia de disco. E aí fica uma loucura, gente, porque tem que se cuidar. É qualidade de vida. Qualidade de vida. Exatamente. Eu só aconselho. Qualidade de vida. Quanto ao corpo, ame seu corpo. Ame da forma que ele for, ou magro, ou gordo. Eu, por exemplo, eu tive que dar uma emagrecidinha. Tá ótimo. Mas é por conta da Virgínia, que a Virgínia tem que manter magro. Mas também por conta de taxas, que eu voltei nos Estados Unidos com as minhas taxas todas elevadas. Claro, comendo chocolate, com amendoim toda noite. Comendo pão, comendo pizza, comendo... Como é que ele queria ser? Só o que é bom. Só o que é bom. Eu já adoro. Só o que é bom. O que é bom é Ciro Santos com vida com a Dani. Beijo, meu amor. É enorme prazer. Muito obrigada pelas palavras. Deus te abençoe. Muito sucesso, hein? Obrigado pra todos nós. Vai ser um maior sucesso, viu? Ei, galera. Sábado que vem. Sabe o que tem que fazer? Ciro Santos com vida. Sábado que vem, 19h30, na sua, na nossa TVC. Ah, caramba. Perdi no sábado. Vê no domingo. Beijo. Até semana que vem. E aí, gente. E aí, gente.